A Prefeitura está fazendo a parte dela, nós já fizemos um treinamento com toda a equipe de saúde, nós já temos um plano de contingência para todas as situações possíveis de ocorrerem. E o que nós estamos fazendo aqui com os professores é justamente discutir as questões de medidas de higiene pessoal, das medidas de higiene coletiva no ambiente escolar, enfatizando que neste momento nós não temos nenhum caso de coronavírus nem no Brasil, nem na América Latina, nem aqui em Santos. Então nós estamos numa situação totalmente fora de um certo risco, que seria o caso se nós tivéssemos casos na nossa região. Nós não temos nenhum caso. Então o que nós estamos fazendo aqui chama medida de prevenção primária. Reforça que nós temos que trabalhar muito com isso nas escolas, como lavagem de mãos, álcool gel, limpar, maçaneta, ar-condicionado, aparelhos de ar-condicionado tem que ser limpos e todo o resto para evitar outras doenças também. Com isso tudo, depois do H1N1, que isso se tornou comum, até a conjuntivite diminuiu nas escolas. Todo indivíduo sintomático respiratório, quem que é ele? Com tosse, espirro, que fica em casa pelo menos um dia, dois, justamente, não vai à escola nesse dia, porque o ambiente escolar, o contato com outras crianças facilita muito a transmissão dessas doenças. Então isso não é para o coronavírus, isso vale para todas as doenças de transmissão respiratória, influência, resfriado e tantas outras doenças. Obrigado. Obrigado.